E aí galera do canal Detona, tudo jóia? Aqui quem fala com vocês é o Beto. Galera, voltamos aqui com mais um unboxing agora na TV da LG 4K Ultra HD. É o modelo 49UH65, galera. Vamos fazer aí quem quiser uma pesquisada melhor aí nessa TV. Ela vem com algumas funções aqui até que bacana agora pra quem joga Playstation 4, que é um dos objetivos do meu irmão, comprador da TV. A TV não é minha, lembrando, é do meu irmão. Ele comprou, aproveitei pra fazer o unboxing aqui. Então ó, pra quem joga tem o HDR, HDR Pro ainda, né? Não sei se vai ter alguma diferença, deve ter. Ó, o WebOS, que é um dos melhores sistemas operacionais de TV, pelo menos o que eu pesquisei aí, ele pesquisou também, foi o que a gente ficou sabendo. É isso, então vamos abrir aqui ela, vou mostrar pra vocês o que vem, quais são as entradas. 49 polegadas, 123 centímetros, né? Beleza, galera? Então vamos lá. Aqui todos os lados é a mesma coisa. Vai ter essas mesmas informações na frente, atrás, de um lado, do outro, tudo a mesma coisa. Então nem vou ficar virando aqui, até porque é muito grande, né? Pode ficar aqui jogando pra lá e pra cá. Beleza? Eu vou abrir aqui ela e eu volto com a caixa já aberta pra vocês darem uma olhadinha. Voltamos aqui, galera. Já dei uma abridinha nela aqui. Agora eu vou tirar todos os componentes que vêm aqui. Já vim de cara aqui os pezinhos. Aqueles pezinhos meio em T, sabe? Tá na moda agora, né? Ó, vocês podem observar aqui mais ou menos pelo formato. Deixa eu ver, ó. Apesar que ele não vai usar os pezinhos que ele vai pendurar. Então não vou nem abrir pra não... Depois vão ter que embalar de novo. Tirar o isofor. Deixar aqui o isoforzinho. Agora já vem a TV, já, hein, galera? Aqui é a criança. Deixa eu ver primeiro o que vem dentro da caixa. Deixa eu pôr ela aqui com calma, né? Deixa eu ver primeiro o que vem dentro da caixa. Agora só tem um isofor aqui. Vou pôr a caixa de lado. O cabo de energia. O controle, certo? Controlinho até com uma pegada legal, meio... Ele é oval. Faz ele arredondado. Duas pilhas. Parafusos pros pés, com certeza. Isso aqui seria o suporte do fio. Pra passar os fios, pra não ficar tudo largado. Os parafusos, a pilha, controle. Aqui nós temos o manual, né? O manual de instalação dos pés, instalação de cabo. Tudo isso. As coisas simples que não precisa. Aqui do... Da parte smart dela, né? Que também é uma smart TV. Por ter sistema webOS, vocês sabem que é smart TV, né? Não preciso falar. LG Smart TV. Aí tem aqui, mostrando um pouco, claro, né? A Netflix deve ganhar uma graninha pra fazer toda essa propaganda aqui. A LG ganha da Netflix, na verdade. E é isso, galera. Agora vamos pra TV. Deixar aqui de lado. Aqui nós já temos a parte de trás. É uma das partes mais importantes, que é a conexão. Nós temos aqui um USB 2. Deve ter um do lado. Tem um do lado. USB 1, USB 2. Duas entradas USB. HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3. Na verdade é 1, 2 e 3. As entradas componente. Entrada de áudio digital. Saída de áudio digital. Entrada de cabo de rede. E antena. E as entradas de antena são essas as entradas. Aqui nós temos o P2. Saída de áudio P2. E aqui a conexão, né? Nós temos aqui a conexão da parte de energia, da televisão, onde vai conectar o cabo de alimentação. Aqui nós temos, deve ser algum... Aqui deve ser pra pôr o pé, alguma coisa assim. Vamos virar ela aqui pra vocês poderem observar a parte da frente. Tirar aqui com calma, né? Não é minha. Tem que tomar cuidado, cara. Senão é complicado. Virar. Rapaz, grande, hein? Aqui nós temos a parte da frente. Vocês veem que ela é meio... Ela é cinza. Acho que de alumínio ela deve ser. Essa parte, essa faixa da frente aqui, ela é cinza. Deve ser de alumínio. Cara, ela é de espessura. Ela deve ter, sei lá, uns 8 centímetros. Deve ser... Não deve passar. Não deve passar de 10. Deve ser uns... Opa! Caramba, meu Deus! Ela deve ter uns 8 centímetros. De espessura. Por aí. Aqui é 49 polegadas a tela. E é isso, galera. Agora eu vou ligar aqui, ajudar meu irmão a instalar. Infelizmente, vocês vão poder ver o potencial 4K dela. Porque o vídeo está em 1080. Mas depois eu faço um review. Se tiver um retorno bacana no vídeo. As pessoas quiserem ver. Eu faço um review e gravo um vídeo em 4K. Para vocês poderem ver o potencial dela, ok? Pode perguntar aí nos comentários. Qualquer dúvida. Onde comprou. Que a gente responde sem crise. Beleza? 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 Obrigado.